Lutei pra entrar e não vou sair Os que não pertencem eu devolvi Rácido no metal, causa efeito letal Tato baixo, eu te espreme, respira Quem pirata na mira da minha fermenta Me espera, recupera o fôlego Se comendo, não morre, nunca caio Não tento a sorte Vou de stop no flow, me toque Não é pra quem quer, tô é pra quem pode Nosso destino é uma caixa de surpresa Deu o par do C pra me dizer Quer ser predador ou presa? Percorri pela beira da ata Até a sorte me dizer, menino, você tem um aval No tempo exce, eu elevo no peito o excesso essencial É muito bom não se acomodar Satisfação se o verso ecoar Vem te poupar, não vou me poupar Então demora, mano, let's go Eu não falo da derrota, mano, para, 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 recorte